Já chegou a nossa viagem, amigo e camarada. Que amigo e camarada, pois recalhou o sol de hielo, para cantar a desgarrada. Colega, anda-me, colega, anda-me, que a minha voz se levanta. Que a minha voz se levanta, que tu canta a tua vontade. Que a minha voz se levanta, que eu estou um pouco doente, como o vento da garganta. Olha o teu cantar espanta. Olha o teu cantar espanta. Já o milhão estava a experimentar um microfone, mas o Sandeiro é o mundo para mim. Que a minha voz se levanta, que a minha voz se levanta, que a minha voz se levanta. Que a minha voz se levanta, que a minha voz se levanta, que a minha voz se levanta. Que a minha voz se levanta, que a minha voz se levanta, que a minha voz se levanta. Que eu ao apertar contigo, que eu ao apertar contigo, quero ver tua habilidade. Tu canta como quiseres, está a tua vontade. Tu canta como quiseres, está a tua vontade. Olha, vai cantar sem bailar. Olha, vai cantar sem bailar. Olha, vai cantar sem bailar. Que chegou o mar à Ribeira. Que chegou o mar à ribeira Confesso, já tinha saudade De cantar à tua beira Eu vou-te dizer porquê Sem terminar a ratoeira Fui lá para as terras de Gaia Em a sua boa tarde da beira Volta a armar a ratoeira Volta a armar a ratoeira És amigo e camarada És amigo e camarada Pelo elogio que me prestes Estou dizendo muito obrigada Olha aquilo que te eu digo Olha aquilo que te eu digo Que não há risco e perigo Que não há risco e perigo Desses que Gaia é bonito Olha vou concordar contigo Enquanto tu vozes e para Se quisem tu mais comigo Não vou eu cair no perigo Não vou eu cair no perigo Que eu nasci o rapaz do outro Porque canta bem Que eu nasci o rapaz do outro Se eu fosse para casa contigo Tinha de fazer um aborto E eu tinha de criar um filho Que tu iria levar pro porto Vou te dizer devagarinho A cantar desta maneira Vou te dizer devagarinho Não te vão passar a rasteira Para tu não cair no caminho Porque esta noite eu queria cantar Olha era alegro o maixinho E ia dar uma luz em torrada Se não és forte no vozinho Tu dai que és juizinho Tu dai que és juizinho Ai nesta hora a cantar Ai nesta hora a cantar Olha se tu és todo Que tu chegas em direitade Se tu querias cantar Que tu querias cantar Que tu querias cantar Tu sabes a cantar Se querias levar Não te estejas a explicar Não te estejas a explicar Que eu já conheço o meu porte Que eu já conheço o meu porte Por hoje cantar Comigo até te dizer devagar Vou cantar até a morte Vou cantar até a morte Olha a ilustre canto velha Vou cantar até a morte Vais ter de mim Vais ter de mim Vais ter de me explicar Porque eu o meu dia de sorte Olha a ilustre canto velha Olha só que sai o tio E uma mesa tem galhé Sabes que sou homem casado E tenho em casa uma mulher Eu não te digo obrigado Nem te digo ninguém te quer É uma bela cantabeira E eu sou um rapaz vadio Já cantaste-se à minha beira E nunca me tiraste espio Porque sabes que a visão dele Nasceu para o desafio Nasceu para o desafio Até me deu o mar do frio Até me deu o mar do frio Tu escuta a cantadeira Tu escuta a cantadeira Tu escuta a cantadeira Mas é de um dia de sorte Sério é pequeno não queira E a sair do cantadeira Estás a cantar com a cantadeira Que é tudo da mesma maneira Que é tudo da mesma maneira Olha aquilo que me eu digo Olha aquilo que me eu digo E para aquilo que precisares Também podes contar comigo É por isso que és o teu amigo É por isso que és o teu amigo Porque o Marcelo é um jardim O Marcelo é um jardim O Marcelo é um jardim A tua fama só cresce Quando cantas ao pé de mim Ai muitos cantadores Que armam sempre pratoeiras Mas chegou acima deste palco E só cantam as negras Eu não me estou a agavar O meu pai assim cantava Mas gosto sempre de respeitar Quem cantava em ave agarrada O meu pai assim cantava em ave agarrada Eu não me estou a agarrada A CIDADE NO BRASIL 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 Goatal A CIDADE NO BRASIL ANTMAS Uns súो O meu companheiro Pois és o meu companheiro Quero agradecer o convite Ao meu amigo jovem, não O saber vale o dinheiro O saber vale o dinheiro E saber abrir a garganta Escuta-o ao colega E saber abrir a garganta Pois para se ganhar dinheiro Tem-se de ver como ele canta E eu estou à tua beira E minha ideia se levanta Nossa Senhora da Luz Que estáis no céu a rezar Abençoai esta Sara Que continua a cantar E com ser boa cantadeira Um aperto de mão eu te vou dar Até a outra ocasião Sou um homem de cabelo Que se fique no coração Aqui o nome do exotelo Boa noite para toda a gente Quais descansem vossas almas E hoje estou-lhe parabéns O telefone para salvar a Paula Muito obrigado Deus queira for tudo bom Para os nossos colegas Muito obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos